Oi, boa tarde, eu sou a Miriam, secretária da Reitoria. Gostaria de desejar realmente um Natal muito feliz e abençoado para toda a família Univale. E um ano novo cheio de alegrias, de paz e de amor. Um grande e carinhoso abraço a todos vocês. Olá pessoal, meu nome é Silmar Waper, sou aqui da Unidade Ilha. Desejo a todos um feliz Natal, boas férias e um grande ano novo repleto de paz, amor e saúde. Um beijo a todos. Meu nome é Amanda, sou funcionária aqui da Biblioteca Central Comunitária. E gostaria de agradecer em nome de todos o ano de 2010, que foi um ano muito produtivo, um ano muito agradável, de muito trabalho. E espero que 2011 também seja um ano de muito trabalho, de muitas conquistas. E desejar a todos da Univale um feliz Natal e um feliz ano novo. Oi pessoal, meu nome é Alívia, estou aqui do Campos de São José para desejar a vocês um feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de alegria e muita saúde. Olá pessoal, meu nome é Edson Borges. Gostaria de desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, em nome de todos os funcionários aqui do Campos de Tijucas. Oi, meu nome é Juliana, trabalho com mergulho científico. E o Laboratório de Mergulho deseja a todos um feliz Natal e um ótimo ano novo. E o final do ano chegou. O Colégio de Aplicação de Balneário Camboriú deseja a todos um feliz e abençoado Natal. Com Papai Noel, com alegria, com tudo de bom. Um grande abraço. Meu nome é Adalto Luiz, trabalho no curso de farmácia e desejamos a todos um feliz Natal e próspero ano novo. Professora Silvia Regina Cabral, coordenadora dos cursos de Gastronomia e Turismo e Hotelaria, aqui do Centro de Balneário Camboriú. E pelo centro, por todo esse processo que nós temos durante todo o ano, eu desejo um feliz Natal, um próspero ano novo, muita paz, saúde e felicidade a todos. Meu nome é Sidney e eu trabalho no Ciclo Básico da Saúde, no CCS. E em nome do meu setor eu desejo a vocês um feliz Natal e um excelente 2011. Meu nome é Rafael Vumar, trabalho na Ateide com o Brassol, Campos São José. Queria desejar a todos um feliz ano novo, feliz Natal. Meu nome é Kátia, eu trabalho aqui na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária. E nós desejamos a todos um feliz Natal e um 2011 repleto de paz, saúde e prosperidade para todo mundo. Pesados amigos da nossa comunidade da Univale, nós gostaríamos desse momento, que estamos encerrando as nossas atividades de 2010, reconhecer o esforço, a dedicação, o empenho de cada um de vocês. Agradecer por tudo isso. Agradecer especialmente pelo fato de cada um ter dado o seu melhor. E com isso nós conseguirmos destacar a Univale no cenário estadual e nacional com tantas premiações e com tantas honrarias. Gostaríamos de estar todos sintonizados e empenhados para que no próximo ano nós também consigamos ainda mais. E por isso quero almejar que tenhamos todos, com as nossas famílias, o melhor Natal, um feliz Natal, muito alegre, com muita confraternização e que nós possamos, no ano novo, alcançarmos bem mais do que conseguimos este ano. Um clima de sonho se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo pedido Pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, o que for Se a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia 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 Natal, Natal, Natal